Olá, Ali! Olá, meninos! Que tal correr o pentebol radical? Radicalmente doloroso! Especialmente quando o adversário tem uma pontaria feroz! Ela chegou e eu não reparei! É como se elas estivessem toda à parte! Ei, aí vem a nova namorada do Austin! Uma supermodela europeia! Estão-se a gostar da festa? Austin Moon, meu namorado! Eu tive de contratá-la porque escrevi no questionário que andavas como uma supermodela europeia! Quantas coisas é que inventaste para aquele questionário? Eu não me estou a queixar! Olá, sou Megan! Como é que te chamas? Austin Moon, meu namorado! Não estás a perceber nada do que te estamos a dizer, pois não? Austin Moon, meu namorado! Austin Moon, meu namorado! Esta supermodela é a minha namorada! Que tal uma canção, hein? A minha namorada! A minha namorada! A minha namorada! Tchau. Tchau.